Aí a bola já rolando no Mineirão para Cruzeiro e Grêmio Início de partida, o torcedor do Cruzeiro presente, do Grêmio também Bola mais atrás, Francis Ma, o chute nas mãos de Marcelo Mas o Cruzeiro tá no ataque, Jonathan Bola enfiada pro Wagner, acompanha o Lucas Wagner tenta passar pelo Lucas e consegue Boa jogada, o toque aí Tentou a cabeçada, o Gil Bola pra fora, é tiro de meta Dois grandes times Equipes tradicionalíssimas no futebol brasileiro Alessandro, linha de fundo, cruzamento Foi por baixo o Fábio Salvou em cima da linha, olha o gol, gol Gol Ricardinho Vibra no Mineirão, torcedor do Grêmio Belíssima jogada do Alessandro O Fábio deixou a bola escapulir No rebote O gol do Ricardinho Cruzeiro 0, Grêmio 1 Belinho A saída de bola aqui de trás foi perfeita do Pereira Ele fez um belíssimo lançamento Pegou a defesa do Cruzeiro mal posicionada Porque o lateral esquerdo, o Gil do Cedro Estava marcando aqui na frente o Patrícia E essa bola foi metida nas costas Quando o Francis Ma saiu pra cobertura Já saiu atrasado Aconteceu o cruzamento E o goleiro acabou sendo pressionado A bola lá foi largada E aconteceu um gol E um gol que se faz justiça Não porque o Grêmio esteja bem melhor Do que o Cruzeiro E sim porque está jogando bem Posicionados O Wellington e o Patrício Os dois laterais do time gremista Patrício pra bola Bateu direto O Fábio Caiu pra fazer a defesa O goleiro do Cruzeiro Vem retornando o Grêmio Elber de cabeça Pro Francis Ma Marcelo Vai na área Aí o Jonathan Perna esquerda Chute rasteiro O Cruzeiro Vai perdendo Cruzeiro 0 Grêmio 1 Rola a bola no segundo tempo Etapa final Bola trabalhada com o Jonathan Jogada de linha de fundo Na área o Gil Elber Wagner Chute perigosíssimo Chute perigosíssimo Sobre o gol de Marcelo Sinal de que elas são claras Aí o Grêmio Bom ataque Fábio Insiste o time gremista Alessandro Que defesa fez o Fábio No chute do Marcelo Costa Para Elber Conseguiu a jogada Fábio Santos Para Wagner Gol Gol Do Cruzeiro Wagner Vibração em azul e branco Aqui no Mineirão Wagner com liberdade Escolheu o canto Para empatar o jogo Saiu nele o goleiro O Marcelo Que pouco pode fazer Nelinho A jogada se iniciou Com o Kerlo Que tocou no Elber Saiu para a tabela O Elber não devolveu Dominou Limpou a jogada Tocou para o Fábio Que poderia ter chutado em gol Mas viu a penetração do Wagner Fez um passo maravilhoso E o Wagner por sua vez Dominou Já dominou em condições De concluir gol E o fez com muito êxito E aí está aí Já estou falando aquela frase Quem não faz Leva Está aí mais uma vez E o Mano Menezes Tinha razão em estar preocupado O sedão do Cruzeiro Tenta empurrar o time Lançamento para o Wagner Vamos ver se ele evita A saída de bola Conseguiu Levantamento para a área Elber de cabeça Gol Elber Vira Vira Da zaga do Grêmio Você acompanhando esse grande jogo de futebol Aqui no Premier Futebol Clube Vem o cruzamento Olha o gol 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 Do Cruzeiro Do Cruzeiro Alexandro De cabeça Faz o terceiro Cruzeiro Vibra Alexandro sobe sozinho Bateu E termina no Mineirão Cruzeiro 3 Grêmio 1 E termina no Mineirão E termina no Mineirão E termina no Mineirão E termina no Mineirão E termina no Mineirão